Estamos aqui com mais um estudo de caso da série Renato Albani. Hoje, hoje, uma dúvida que ele vai expor pra nós aí, uma dúvida muito frequente no futebol, onde o nosso Giba é um expert em acertar, tá gente? A galera é... Porque o Giba já está ciente do posicionamento pra executar esse tipo de ação. Conta pra gente aí qual que é a sua dúvida hoje, Renateira. Vamos lá. Eu estou naquele momento que todo mundo que está começando quer chegar. Eu estou começando a levantar de peito, que é uma das coisas mais incríveis da vida. O Vinicius, inclusive, é um dos melhores que existem, o peito dele impressionante. Só que nem sempre a bola do primeiro, a recepção, ela vem aqui, que é da onde eu consigo dar o peito médio, que nem é alto, tanto. É daqui muito perto da rede, que eu não tenho tanta alavanca ainda, não estou com o fundamento dominado, pra dar lá. Então, às vezes, ela vem um pouco mais atrás aqui. E aí, o que acontece? Aí vem aquela indecisão de... Arrisco aqui de peito, aí vamos de cabeça, só que muitas vezes acontece também da gente ali com a bola... A bola vem um pouco atrás, a gente chuta o levantamento. Então, quer dizer, do posicionamento que a gente está e da onde a bola vem, O que a gente vai escolher de fundamento pra levantar a bola lá onde ela tem que ir exatamente, que é pé da rede pro cara atacar? Obviamente, sempre nós vamos escolher o fundamento que nós vamos ter mais amplitude de alavanca, ou seja, fazer a bola subir mais, tá? Por quê? Pra deixar a bola apta a um bom ataque da minha dúvida. Só que a bola estando aqui, irmão, e a bola estando lá atrás, movimenta o mesmo, tá? O que que difere isso? Sua movimentação difere. Por quê? Normalmente... Eu demorei pra entender que... Pra entender não, vocês falavam mil vezes. Eu demorei pra aceitar que o peito é dado com a perna, né? Exatamente. O peito é dado com a perna, não é com o peito. Exato. É tudo inteiro aí. Aí, cara, então, Giba, posiciona ali pra gente, por favor. Bora. Tá? Tá jogando aí o Giba, o Giba recepcionou uma bola aqui e a outra lá na frente. Cara, o meu movimento é o mesmo, o que vai mudar? A partir do momento em que o Giba joga essa bola alta aqui, jogar a bola alta aqui, ó, eu vou voltar e vou fazer o mesmo movimento. É fácil. Do que joga a bola pro Giba. Mas dar o peito andando pra trás é mais difícil que a cabeça andando pra trás. Porque dar de cabeça andando pra trás já é uma pica. É difícil. É, mas é o jogo de perna. E a bola que ele joga alta lá na frente, eu vou entrar do mesmo jeito, joga. Ó, eu vou entrar igual e vou fazer o mesmo movimento, tá? Por que isso? Era pra Shark. Cara, por que isso? Boa pedida, hein? Boa pedida, né, Shark? Por que que vocês têm essa dificuldade? Porque vocês colocam na cabeça que você só vai conseguir dar de peito se realmente a bola vier em cima de você. Mas eu também vou te falar uma dúvida que acontece comigo, que pode ser que seja da galera. Dúvida não, aí é erro que precisa repetir mais vezes. Muitas vezes a bola até vem boa, muitas vezes não, agora cada vez menos com o quanto mais vai fazendo, né? A bola até vem boa e eu tô posicionado aqui, ó. Só que aí eu tô posicionado, sei lá, um, dois centímetros pra direita e ela vai cair aqui. Aí eu tento acertar o corpo. É, girando o tronco. Isso é um erro muito grave. Isso a gente fala que tem que ser usado o passo de correção. O que que é o passo de correção? Pra todos os fundamentos ele vai existir, tá? A bola tá vindo, ó, isso acontece com muita frequência quando aquela bola vem de graça, alta. Tá vindo bem alta, você fala assim, nossa, agora eu vou espancar o adversário. Vou dar um peito agora. Agora eu vou pegar essa bola aqui, o Giba vai me levantar, eu vou arrebentar os caras. Aí o que acontece? Você entra embaixo da bola, a bola dá aquela variada. Aí o que acontece? Ela pega em você e espia. O que que a gente tem que fazer? O passo de correção. Cara, a partir do momento que ela variou, opa! Rapidinho. Então esse passo é o tronco, né? Exatamente. Porque o que direciona a bola é exatamente o nosso quadril e não o tronco. Por isso que vocês erram muito o peito. A bola tá aqui, ó. Vocês posicionam pra lá, pra sua dupla. Aí o Giba recepciona a bola, o que que vocês fazem? Vocês querem virar o tronco pra levar a bola lá. Mostra aí, mostra aí, vai. Levanta aí. Errado? Posiciona pra ele. Fica tranquilo. Posiciona pra ele. Vai, 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 vai. Aí, ó. Isso acontece, olha o que aconteceu. Você fez uma baita força, virou o tronco pra lá e a bola morreu aqui. Por quê? Você virou antes da hora. A bola bate aqui e vai continuar no mesmo local, tá? Agora, se eu já estou virado pra lá, por mais que ela não suba tanto, ela vai se projetar pra frente, tá? Aí o que que vai dar altura? Eu entrar mais embaixo da bola e acelerar meu movimento pra terminar, tá? Só que eu tenho que terminar meu movimento pro alto e não pra frente. Isso acontece muito. Exemplo, ó. Vou terminar pra frente o movimento. Joga, Giba. Ó. Eu termino pra frente. A bola sai chutada. Você já teria esse frente ali. Certo? Agora, a diferença é eu terminando o movimento pro alto. Joga, Giba. Eu tô em busca de não ser errado aí. Eu terminei pro alto o movimento. Se vier esse aí, eu consigo. Eu também tô feliz. E em momento algum, eu virei meu tronco. Eu sempre entrei de frente pra lá. Então, o segredo maior é o quê? O jogo de perna aqui. Quanto mais rápido você se movimentar, entrar debaixo da bola virado pra onde você quer levantar, mais eficiente você vai ser. Só que ficou ruim, cara, não está na regra do futebol e que é obrigado a levantar de peito. Ficou ruim, cara. Aqui, ó. Jogou a bola aqui, Giba. Ó, foi a chapa lá, empurra a bola lá pra dupla atacar, tá? Não tem problema nenhum. Ah, ficou alta aqui, pô. Vai ficar ruim pra ir de peito? Ou ela veio chutada? Joga aqui. Eu vou de cabeça lá, ó, e vou empurrar a bola. Não tem problema nenhum. O importante é levantar pra nossa dupla, tá? Sim. Então, o problema maior do amador é o quê? É a movimentação de perna e girar o tronco. A partir do momento que você para de fazer isso e se posiciona pra onde você quer levantar, você vai ser mais eficiente. Deu pra entender? Sim, perfeito. Esse foi o nosso estudo de caso, tirando dúvidas do nosso amigo Renato Albani. Cara, depois de sair aqui vocês não estão entendendo o que vai acontecer nessas quadras do país. Me convida, eu vou cobrar cachê pra jogar futebol aí na sua quadra. Diba, tudo ok? Maravilhoso. Então a gente tem que assentar o pulvamento. A gente até vai com a ideia de com o peito, mas se tiver que ter uma adaptação, vamos fazer o pulvamento. E prestar atenção na movimentação, naquele espacinho, é muito importante, que a gente às vezes até de cabelo, de todos os movimentos, a bola vai um pouquinho longe na chapa, a gente quer buscar sem dar um passo de correção. É isso, é importante. Gostou? O que que temos que fazer? Se inscreve no canal, comenta, desafia o Renato Albani, quer jogar contra o Albani? É mesmo. Ah, manda lá o desafio. Que desafio aí? Estamos se preparando, estamos treinando, não é Albani? Não, tem que casar. É isso, é isso. Deixa o seu like, manda no grupo da família que eu aprendi agora também. Verdade. É isso. A família vai ficar dando bom dia. E aquele cara que quer levantar toda hora com o peito virado pra... De costas pra reino. Ah, não dá. Bora. Esse foi o nosso estudo de caso de hoje. Tamo junto. Valeu. Tchau.